Com a sortezinha dos cavaletes, uma salva de palmas do povo presente a eles, irmão... Com a sortezinha dos cavaletes, uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas. Com a sortezinha dos cavaletes, uma salva de palmas, uma salva de palmas. Com a sortezinha dos cavaletes, uma salva de palmas, uma salva de palmas.